Mito ou verdade? Gente, mito ou verdade? Death overgolts! Death overgolts! Esquebra tudo no meu pé! Esse descarregou bem na hora! Cara, que a monta teria na hora! Eu acho que isso é um sinal! É um sinal, Lucas! É um sinal que vai sair uma figurinha rara hoje! É isso mesmo! Galera, nós vamos acabar aqui com o mito ou verdade? Será que é verdade? Pacote de figurinha que viu uma figurinha rara, ele é mais pesado? É! Ele é mais pesado ou mais leve? Mais pesado! Mais pesado! Vamos desvender esse mito? Eu vou pegar a cadeira que estou com preguiça pra ficar em pé! Beleza! Vamos pegar a cadeira! Vamos lá, galera! Vamos colocar aqui a balança! Vamos ligar ela e vamos ver se vai sair alguma coisa legal! Isso! Deixa ela zerar! Vou esperar ela zerar! Isso! Pronto! Vamos lá! Vamos colocar o primeiro pacote de figurinha! Vamos ver quantas gramas ele vai dar! 3 gramas! 3 gramas! 3 gramas! 3 gramas é o normal mesmo! 3 de padrão? Aham! Ó! Quatro gramas! Quatro gramas! Quatro gramas! 3 gramas! 3 gramas! Eu tô achando que isso é mito! Eu tô achando que é mito! 3! 3! 3! 3! 3! 3! Vamos ver essa última! 3! Ó! Prontinho! Eu vou abrir nas quatro! Vamos ver se eu vou tirar alguma lendária aqui! Se for tudo comum já vou até passar galera! Ganhei uma dourada! Ó! Essa daqui eu não tenho essa dourada! Nada demais! O Lucas provavelmente tirou uma dourada ali! Nada! Nenhuma lendária! Nada! Piem, piem, piem! Vem lendária! Agora só tem mais um... Aqui tem quatro! Tem uma dourada! Nada demais pra mim! Mas tem uma dourada pelo menos! Um monte de time de futebol! Uma dourada! Trolei! Ah Lucas! Você quase me matou do coração! Eu achei que tinha vindo mesmo! Achei que era lendária! Pacotinho bugado! Agora você me trolou mesmo! Que lá eu ia ficar na alegre já! Enca a figurinha! Vai abrindo aí! Deixa eu ver! É! A gente não vai conseguir nenhuma lendária! Calma! Não deseja o mal não! Não desanima! Vamos ter esperança! Ó! Nada demais! Tem! Mas nada demais! É! Já tenho! Nada demais! Eu consigo um estádio que eu não tenho! Ó! Beleza! Parece uma nave espacial esse estádio! Deixa eu ver aqui! Nada demais! Nada demais! Ih gente! Calma! Calma! Não vamos perder esperança! Pensamento positivo! Pensamento positivo! Aí ó! Uma da taça! Esse! Nada demais! Nada! Gente! Será que a gente vai conseguir nem pelo menos o... Um gás? Não tem mais! Tirei uma dourada aqui! Essa aqui você não tem não! Ah! Ah! Ainda não tem no álbum dourado não! Um estádio também! Você tem esse aqui também não! Não! Esse daí eu tenho! É porque o nosso aqui não deu nada não! Oi! Mbappé! Mbappé? Aham! Você tem que não? Não! Eu tenho! Mas ele é um jogador raro! Eu tenho ele de bronze! Ah! Ah! No meu álbum? Nada demais! Ué! Eu acho que não é quatro não! Acho que é cinco! Tem que ser cinco gramas Toninho! Porque quatro e três não vem nenhuma! Nenhuma! Então é isso aí galera! Deixe seu like e se inscreva no canal! Isso mesmo! Mais uma decepção e não achamos nenhuma lendária! Não! E tchau meus bujiganguinhos! Tchau!